Minha alma canta, vejo o rio de janeiro, estou morrendo de saudade. Rio, seu mar, praia sem fim, rio você que foi feito pra mim, Cristo redentor. Braços abertos sobre a Guanabara, em samba é só porque eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar, rio de sol, de céu, de mar, dentro de mais um Minuto, estaremos no Galeão, Rio de Janeiro, Copacabana, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Minha alma canta, vejo o rio de janeiro, Estou morrendo de saudade, o seu mar, praia sem fim, rio você que foi feito pra mim, Cristo redentor. Braços abertos sobre a Guanabara, este samba é só porque eu, eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar, aperte os cintos, vamos chegar, Água brilhando, olha a pista chegando e vamos nós. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar, rio de sol, de céu, 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 de céu. Amém.